Eu tenho 70 anos. O senhor que está aqui nessa comunidade há quantos anos? Eu acho que uns de 50 eu vim pra cá está bem... O senhor gosta daqui? Demais, rapaz. Se eu nascer e me ter com 18 aqui, só posso... O que o senhor mais gosta daqui? O que o senhor mais gosta daqui? A paz daqui é de tudo que a gente... De tudo que a gente quiser que tem. O senhor poderia lembrar pra nós uma coisa muito boa que aconteceu aqui? Que o senhor gosta de lembrar, da coisa mais bacana que aconteceu aqui que o senhor gosta de lembrar? Rapaz, aqui até hoje tudo pra mim é bacana. Porque se a gente vai ali no rio, pega um peixe, tudo... Uma roça, tudo... E o cara vai sair daqui, né? Aí não tem isso, não. Seus pais moraram aqui? Moraram. Muitos anos, né? Quando o senhor nasceu e se entendeu como gente... Eles já estavam aqui há muitos anos? Já, né? Sempre nesse local aqui? Sempre. Nós trabalhávamos. Vem no alto, né? Aí do alto veio pra cá, tudo. Aí aqui foi que... Se casou e começou o tempo que o primeiro foi eu. Mesmo na casa que namorava... Namorava não ia. Depois que passou os negócios do Inca pra o pessoal tirar os lotes, aí foi que todo mundo veio pras terras pros seus lotes, né? A gente trabalhava de roça, tudo. Aí depois foi quando começou os negócios do Ibama, ninguém pode botar mais roça, nem nada. E acabou tudo. Como é que o cara vai viver sem trabalhar? Tem uma igreja aqui? Tem. Olha ela. E o senhor é católico? Sou. Já foi muitas vezes a essa igreja? Toda vez que tem missa a gente tá lá. O que frequência o padre vem aqui? De vez em quando, assim, passa um mês, dois meses? Sempre vinha, de mês em mês ele vinha, mas foi aí o tempo que acabou o negócio da comunidade, ficou só nós. E esse padre vem de onde? De Altamira. Ah, tá. Aqui ele faz casamento, batizado? Faz, batizado, faz tudo. Quando não tinha transporte aí a gente ia buscar ele, né? De baixo trazia, aí depois que abrir uma estrada aí não, aí ele vem de carro e a gente pega ele ali, né? O senhor que transporta as crianças no barco? Sou, sim. O que que o senhor sente quando o senhor transporta essa criançada pra escola e pra casa dela? Uma alegria, né? Por quê? Que é um prazer que a gente tem que andar com as crianças, buscar e trazer tudo. Mas o que que o senhor sentiu quando o senhor percebeu que o número de crianças tá diminuindo cada vez mais? Que hoje são pouquíssimas crianças. É, porque aí é mais animado tudo, né? E aí não, agora tá mais desanimado, não tem mais graça não. Mas tá diminuindo por quê o número de crianças? Porque o pessoal tá tirando o pessoal daqui tudo. É. Daqui da ponta, daí de baixo não tem mais ninguém. Só tem um ciquidão aí, já, agora. O senhor, assim, tem noção de quantas famílias já foram embora das que estavam envolvidas aqui com as crianças da escola? Já foi um bocado. Por exemplo, um bocado, quanto? Quantas famílias? Quer dizer, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu quero comer umas dez famílias já que saíram daí. Dessas famílias que saíram daqui, tinha algum amigo, amiga sua? Você sente falta essa pessoa? Tem, tem. Quase tudo aqui eram meus amigos, né? O senhor sabe pra onde eles foram? Rapaz, tão aí pra um bocado, tá pra Vassourinho e outro, tá aí pra andar no Minicilame. Então é, tão tudo jogado pra aí. Jogado, o senhor fala jogado como jogado? É porque foram pra onde arrumaram uns lotezinhos pra lá, né? O senhor tem notícia deles? É muito difícil. Às vezes, com a minha Altamira, a gente ainda vê uns conhecidos por lá. O senhor não sabe do que é que eles estão ganhando a vida? Com o que eles estão ganhando a vida? Estão plantando? Estão trabalhando? Estão empregados em algum lugar? Eu não sei, não, né? O senhor não tem ideia? Não. Parece que um da vida dos outros aí eu não sei por como é que estão, né? O senhor é casado? Outro. Tem quantos filhos? Eu só um. Uma filha. O que o senhor sente agora, assim, com a saída dos seus amigos ou de pessoas que o senhor conheceu? Qual é o seu sentimento? Rapaz, meu sentimento é porque não tem mais, como dizer, alegria. Porque, como bem, se o senhor tá aqui, saem os seus amigos tudinho, como é que o senhor fica? E as festas, os festivais? Pois é, tinha muita festa, tudo, e agora acabou tudo isso. O senhor pensa que vai resistir aqui durante quanto tempo ainda? Rapaz, não sei não, né? Por fim do ano, disse que tá aí todo mundo, gente, e agora... Já fizeram tudo isso aqui e acabou. Já vai fazer ano. O senhor já recebeu a indenização? Não, ó, tudo isso tem umas plaquinhas, toda essa indenização, não. Mas eles falam, conversam com o senhor sobre indenização? Até agora, não. Ninguém da construtora ainda visitou pra fazer uma proposta, pra dizer que a terra vai ser desapropriada? E quando eles chegam pra botar essas plaquinhas aí, o senhor não pergunta nada pra eles? Não, eles conversam tudo com a gente, depois a gente tá vindo aqui de novo e... E quanto tempo tá durando isso já? Já vai fazer um ano que eles andaram por aqui com isso. Já vai fazer aqui, foi em agosto, já tá afindando agosto, né? Agosto, já tá afindando, tá fazendo um ano. Por exemplo, assim, o senhor tá com... quantos anos o senhor falou que tem? 71. 71 anos. O senhor pensa de como recomeçar, caso o senhor tenha que sair mesmo daqui, se pegar uma indenização, o senhor pensa fazer o quê? E pra onde, por exemplo? Pode ter que procurar um lugar pra viver, né? O senhor acha que o senhor se acostumaria longe do rio? Não sei não, mas aí foi do outro, é o jeito. Não achar o canabé do rio e ir pro centro, é o jeito de se acostumar. O senhor já morou em algum período da sua vida? O senhor já morou numa cidade como Altamira, por exemplo? Nunca morei em cidade. O senhor conhece Altamira? Conhece Vitória do Xingu? Conheço. Se não tivesse que ir pra uma dessas duas cidades, pra qual delas o senhor iria? Rapaz, eu acho que era pra Vitória, que o município que a mulher trabalha lá, né? Ela é ligada ao município de Vitória do Xingu. O senhor gosta mais da cidade ou mais daqui? Daqui. Cidade não é lugar. Viver, rapaz. Por quê? Por quê? Seu cara só velho é assombrado. E aqui, como é que sobra? Aqui a gente vê, porque a gente vive não, como diz o outro. De peito pra aberto aí. Na cidade, o senhor só velho é assustado, porque se tá dormindo, tá com medo do ladrão, né? Se vai pra rua, tá com medo de um acidente de carro, de uma coisa. E aqui não tem disso, não. Eu vou lhe fazer uma pergunta e o senhor responde, se o senhor quiser. Nós procuramos a sua esposa, que é professora, que tá dando aula ali. E ela falou que não tá com vontade de dar entrevista, que ela já cansou de dar entrevista. Pois é, que nem eu. Nunca tinha falado. Tô falando hoje, não sei nem por quê, porque eu não gosto dessas coisas. E essa irritação dela, o senhor acha que é por quê? É porque, com mais de vida, nós já estamos enjoados disso. Vem muita gente aqui. Quem são, mais ou menos, as pessoas que vêm aqui? É esse pessoal da meteorologia, que não falta, né? Vem uns para outros, contem aquele... E eu vou terminar. Tchau. 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 Tchau.